E olha, o Sistema Único de Saúde vai começar a distribuir em seis meses um medicamento para evitar complicações do diabetes, como a cegueira, por exemplo. Dona Helena convive há 10 anos com a diabetes e há pouco tempo foi diagnosticada com edema macular diabético, uma das principais causas de perda de visão em pessoas com a doença. O edema macular diabético faz com que os vasos sanguíneos dos olhos absorvam mais líquido. No caso da Dona Helena, ela perdeu parte da capacidade de enxergar. Comecei a observar que não estava enxergando o dia que eu fui pegar um ônibus para vir para Brasília. Então o que acontece? Sumiu o letreiro do ônibus. Todos os meses, Dona Helena vai ao hospital para receber uma injeção do remédio Aflibercept. O medicamento ajuda a reduzir o inchaço dos olhos, devolve a capacidade de visão e reduz as chances da pessoa ficar cega. A dose é cara, mas como Dona Helena tem plano de saúde, ele cobre os custos. A novidade é que agora o sistema único de saúde também vai oferecer o remédio gratuitamente. A nova droga vai estar disponível na rede pública dentro de seis meses. É um tratamento caro e agora entrando no SUS isso vai facilitar muito a esses pacientes e a gente vai conseguir tratar muito mais pacientes que antes por motivos financeiros não conseguindo fazer. O número de brasileiros com diabetes cresceu 40% entre 2006 e 2018, segundo o Ministério da Saúde. São 12 milhões de diabéticos. As pessoas que têm diabetes apresentam risco de perder a visão 25 vezes maior do que as que não são portadoras da doença. Esse foi o caso da Denise. Ela perdeu a visão há 15 anos por causa da diabetes. Eu entrei na depressão, eu não queria ver ninguém, eu parei de estudar, então foi uma fase muito complicada. Como não consegue mais ler, Dona Helena teve que abandonar o sonho de se formar em psicologia, mas tem esperança de voltar a enxergar e terminar a faculdade. Eu tenho esperança, eu queria que ano que vem já estivesse já lendo para poder meter a cara nos livros e terminar meu curso. Eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança.